Olá pessoal, hoje vou trazer uma otimização para quem tem um PC fraco poder rodar seus jogos com o máximo de FPS possível. Então se você ainda não é inscrito, deixe seu like e se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo. Vai lá embaixo no botão iniciar depois clique em configurações. Agora vamos clicar em sistema. Na aba sistema vamos procurar por assistente de foco, marque a opção desativado e desative as funções abaixo. Agora vamos voltar para o início, aqui em cima. Agora vamos procurar por privacidade. Após entrar vamos na aba geral e desative as funções. Em diagnóstico de comentários, deixe em básico. Histórico de atividades. Desmarque e desative. Agora vamos desativar todas as funções que estão entre a aba notificações e diagnóstico de aplicativos. pause o vídeo se precisar, vão dando pausa e desativando conforme eu estou mostrando. Chegando na aba diagnóstico de aplicativos, você não vai mais desativar. Você vai descer até a aba ativação por voz e chamadas telefônicas. Essas duas abas devem ser desativadas. Isso não vai influenciar em nada no caso de você usar algum programa de comunicação como Discord ou chamadas do Facebook, por exemplo. Observação, minha tela deu uma esticada, mas isso é erro do meu gravador. Vamos voltar para o início e o novamente. E agora vamos em aplicativo. Aqui é onde estão os aplicativos instalados. A aba que nos interessa aqui dentro é a aba de inicialização. Aqui você pode desativar os aplicativos que se iniciam com o Windows. Eu deixo marcado apenas o driver de áudio e o Windows Defender. Eu não aconselho que você desative nenhum driver aqui. Apenas desative programas que você não quer realmente que inicie. Isso faz a inicialização ser mais rápida. Tenho mais uma dica para você, que joga no teclado. No Windows tem uma função que se você apertar 5 vezes a tecla Shift. Abre uma aba na tela perguntando se você quer ativar as teclas de aderência. Eu não sei muito bem para que serve essa função, mas uma vez eu ativei e o meu teclado ficou todo maluco. E as teclas mudaram suas funções, então se você joga um jogo que tem que apertar muito a tecla Shift seguidas, desative essa função para evitar bugs. Dentro de facilidade de acesso, vá na aba teclado e desativa a função. Tecla de aderência. Eu vou ativar e apertar 5 vezes o Shift. Para vocês verem a função que estou falando. Se você ativar isso no meio do jogo, seu jogo vai minimizar. Isso atrapalha muito e pode resultar em sua morte kkkk. Vamos voltar para o início e o novamente. E agora vamos clicar em jogo. Aqui você desativa o Xbox Bar caso você não use. Esse é um recurso que grava a sua tela do PC disponível pela própria Windows, mas eu uso o OBS. Captura de tela desativa também. Isso não impede de capturar sua tela em algum jogo. É apenas um aplicativo do Xbox Bar, que tem a mesma função. Vá em modo de jogo. Deixe ativado e abaixe em Configuração relacionadas. Clica em configurações de elementos gráficos. Deixe marcado o app na área de trabalho. Clica em Procurar. E procura o executável do seu jogo. Atenção! Mesmo que seu jogo esteja na área de trabalho, você às vezes precisa procurar ele na pasta raiz, como vou fazer. Pronto! Com todos os seus jogos adicionados a esta lista é bem simples. Agora clica no seu jogo, depois clique em Opções. Você vai ver que está marcado para que o Windows decida. Marque agora em Alto desempenho em cada um dos jogos. Isso vai fazer o seu processador dar prioridade quando o seu jogo, estiver sendo executado. E aí se você ainda está aqui e não se inscreveu. Se inscreva e seja bem-vindo! Agora sem o Windows, está a mais leve possível. Sem processos em segundo plano consumindo memória RAM. E processador atua. Agora podemos fechar tudo isso. E vamos clicar ali embaixo. No ícone da bateria com o botão direito do mouse e ir em Opções de Energia. Esta função é apenas para quem usa notebook. Clique em Alterar configurações do plano. Agora vai em Configurações de energia avançadas. Aqui você vai descer até embaixo até Intel Graphics Settings. E marque Alto desempenho. Agora você vai descer em Gerenciamento de energia do processador. E vai deixar do jeito que está no meu. 40% no mínimo. E 87% no máximo. Atenção! Não deixe ali o desempenho máximo no 100% porque isso vai esquentar muito seu processador. Deixe em 87% no desempenho máximo. Assim seu PC não fica tão quente. Assim não correndo risco de queimar por você jogar muitas horas seguidas. E agora vamos para uma dica de ouro para quem tem um PC bem fraquinho ou tem um PC mediano mas quer ganhar mais FPS em algum jogo. Que seja um pouco pesado. As vezes você usando a resolução nativa do jogo. O jogo fica batendo na faixa de 15 a 20 FPS e não dá para jogar direito. Então eu vou mostrar para vocês como adicionar algumas resoluções personalizadas para a sua placa de vídeo Intel HD. O comando é Ctrl mais Alt mais F12. Fazendo isso vai abrir o painel da Intel HD. Primeiro você vai clicar em 3D. Configurações do aplicativo. Você vai clicar em procurar. E você vai procurar mais uma vez o executável do seu jogo na pasta raiz. Você clica no jogo. Desativa ali na lateral os filtros. O meu jogo já tinha sido adicionado aqui na lista então por isso no vídeo não procurei. Mas o de vocês é só procurar como fizemos um pouco antes aqui no vídeo agora. Agora vamos voltar. E clicar em tela. Na primeira tela. Marque a opção escala de tela inteira. Isso vai evitar bordas pretas nos seus jogos. E não mexa mais em nada. Vai em resolução personalizada na esquerda. É bom lembrar que em alguns computadores esta função está escondida. Ela não aparece aqui. Mas eu vou deixar passando no vídeo o caminho onde você pode encontrar esta função da sua placa Intel HD. Sim meu amigo. Ainda é possível ter acesso a esse recurso nas placas mais antigas seguindo o caminho que está passando no vídeo. Logo de início é que vocês entraram em resolução personalizada. Não vai existir nenhuma dessas resoluções. Vocês vão precisar criar uma por uma manualmente. Copie as resoluções que estão aqui no meu vídeo. E testem para ver a que ficou melhor em seu PC. Ela serve tanto para tela 16x9. Quanto 4x3. Para adicionar as resoluções é muito fácil. Ali no campo onde está escrito largura é sempre o valor maior. E na parte onde está escrito a altura, o valor menor. Eu vou adicionar aqui uma para vocês ver. Aí na parte de taxa de quadro é o tanto de quadro que tem seu monitor. Então ali eu marco 60, porque meu monitor é 60 Hz. Uma dica. Eu aconselho a vocês usarem a resolução 960x540. Ou 1024x600. Porque essas duas resoluções são CMHD. A resolução 960x540. A taxa de FPS fica muito boa. E a imagem do jogo fica boa também sem nenhuma faixa preta. Agora caso seu PC for bem fraquinho mesmo. Eu aconselho você colocar na resolução 800x480. Ou 640x480. Em muitos jogos a resolução nativa 800x600 mantém faixas pretas nas laterais dos jogos. Mas essa resolução 800x480 consegue praticamente eliminar as faixas pretas. Lembrando que os seus jogos só vão disponibilizar essas resoluções. Caso você tenha adicionado elas aqui. Caso contrário o jogo só vai reconhecer as resoluções nativas. Agora vamos em. Meu computador. Clique com o botão direito do mouse. Vá em propriedades. Depois vamos na aba configurações avançadas do sistema. Avançado. Avançado. Em desempenho, marque personalizar. Deixe como está aqui. Isso vai deixar o seu sistema mais leve e não vai afetar em nenhum programa. Marque apenas as caixas que eu marquei aqui. Dê ok. Pode fechar agora. Aperta Windows mais R e escreve MS Config. Vai em opções avançadas. Marque a caixinha do número de processadores e clique no maior número dê ok e aplique. Vai pedir para reiniciar o seu PC. Mas antes disso. Deixe o seu like e volte aqui nos comentários para me dizer se você conseguiu ganhar mais FPS nos seus jogos. Eu quero muito saber se consegui te ajudar. Se inscrevar no canal e até o próximo vídeo. Isso também funciona em outras placas. Com essas novas resoluções meu amigo. Eu tenho certeza que o seu jogo pesadão vai se manter acima de 30 FPS. Pelo menos o que é o aceitável para jogar. Tchau, 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 tchau.